Agora eu vou jogar uma agulha quente aqui e começar a pelar. Essa agulha tá boa. Tá murchando a pele, tá boa. Com essa varinha pra cá. Tô raspando já. Tô raspando eles. Já tô apelando o bicho. Ó, agora já estamos com ele já quase tudo limpo. Tá vendo? Olha que beleza. Ó, agora falta a cabeça. Eu não vou limpar a cabeça não, mas a minha sogra gosta. Não vou limpar a cabeça desse porco. Assim que é. Tem que tirar esses pilo aqui. Tá certo, então vamos. O tacho tá bem, tem bastante água ainda. Aí nós já estamos do outro lado aqui, ó. Já tá quase pronto. Só falta a cabeça aqui, ó. Já tá quase. O fogo tá ali. Ainda tem um pouquinho de água. Vai dar certinho pro... O final... Olha lá. Olha lá. Aqui está. Ó, aqui ó. Já. Ó. Dá uma lavadinha ali agora com sal. Sal, velho. Passa um sal nele aqui pra mim. Sal grosso. Tem sal grosso? Tem, né? Tem. Ah, tem, né? Tem um monte de sal grosso. Tem um saco ali? Doce? É, pô. Tem um saco aqui pra mim. Tem um saco ali. Tem um saco ali. Ei, pô. Você tá na hora, hein? Tá de certo. a gente vai pegar o detergente lá, o sal, pegar o sal, vou jogar o sal. Vou cortar o pezinho, vou cortar o pezinho e vou pôr para esquentar. Vou cortar o pezinho e vou pôr para esquentar. Vou cortar o pezinho e vou pôr para esquentar. 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 Vou pôr para esquentar.